E a arte também colocou pedrinha na nossa melançoca de 10 mil reais. O Alistair, né? O Alistair, né? Mas ainda tem um desafiante. Música de Caloco. Quem vem aí é a última chance. É o último desafio do Pedrinha. E ó, não vai ser fácil, seu Pedrinha. Não vai mesmo. Pra iludir os olhares dos nossos jurados num passe de mágica. No palco do Calderola, Lucas Toledo. Lucas Toledo, seja bem-vindo. Obrigado. Ah, você já tá de microfone? Mal percebi, eu cê tá com o Sandy Júnior e eu aqui tentando fazer você falar no meu. Você vem da onde? Sou de Itaperuna, interior do Rio de Janeiro. Do interior do Rio. Você faz mágica, obviamente. Mágica. Ou ilusionismo, como você preferir. Ilusionismo. Um é o nome mais popular e o outro é o nome mais técnico, mais chique. É, mais chique e tal. Sim. Mas são sinônimos. E assim, nós temos aqui uma pessoa que é cética. Nani Pib... Me avisaram. Já até bateu o leque. Nani não gosta de mágico. Nani... Eu gosto de mágico. Eu só quero que me convença... É, ela gosta de mágico. Que aquela coisa vai sumir ou vai aparecer. É... Pode focar no seu número. Foca no seu número porque eu ouvi falar. A produção me contou que Lucas Toledo é um fenômeno. Você é o último desafiante de pedrinha que está lá desde o começo do programa, hein? É a sua chance de ganhar 10 mil reais. Uma oê! E o palco é seu. Vamos lá. Eu vou usar um objeto que quase nenhum mágico usa. Baralho. Só pra mudar um pouco. Eu vou precisar de uma pessoa pra me ajudar. Então, pode ser Lúcio Mauro? Lúcio. Pode. Lúcio Mauro. Palmas pra Lúcio Mauro. O Duco hoje tá requisitado. Tudo bem. Lúcio Mauro. Você vai escolher uma carta. Eu vou tentar fazer uma coisa que é meio clássica na mágica, só que do meu jeito. Uma outra forma. Importante, você vai tirar uma dessas cartas. Importante que você veja que são diferentes. Só que você não pode ver. Eu também não. Uma outra coisa que é muito importante é que o baralho esteja misturado. Isso é muito importante porque as pessoas desconfiam de mágico, acham que mágico deixa o baralho em uma ordem específica, alguma coisa assim. Ou que é combinado. A gente não combinou nada. Nem poderia. Claro que não. Então, faz assim com o seu dedo. Eu vou passando as cartas. Você coloca o seu dedo em cima de uma delas. Mas não tira ainda. Vamos lá. Olha o que quiser. Essa. Muito importante. Quer trocar de carta? Por quê? Você vai chegar na sua casa e vai dizer assim, podia ter trocado. Aí vai ser tarde. Eu não quero te influenciar nada. Faz o que você quiser. Quer trocar ou não? Não, vou trocar não. Então, pega a carta. Não olha ainda. Segura assim com você. Você concorda que foi uma escolha livre? Eu não quero que as pessoas achem que eu te forcei a escolher uma carta. Totalmente livre. Totalmente livre. Você podia ter tirado, por exemplo, o rei, a dama, o ice, qualquer carta. Sim. Certo? Agora você vai tentar transmitir essa carta mentalmente para mim. Você acha que você consegue? Mesmo sem saber que carta é essa. Ah, não. Você vai olhar antes. Só que eu não posso ver. Então, eu vou virar de costas. Não vou olhar em nenhum monitor, nada. Só você olha, mas não mostra para a câmera. Fecha os olhos. Vou fechar. Não mostra para a câmera e nem para ninguém. Só eu e ele vamos ver. Ah, você vai ver? Ah, eu não posso ver. Tá, só você. Só ele. Vai. Foi? Já viu? Ele já viu. Ninguém mais viu, nem eu. Discreto. Então, Lúcio, olha no fundo dos meus olhos. Tenta transmitir essa carta mentalmente. Olhos bonitos, Lúcio Mário? Olha o Xavé. Vamos lá, vou fazer assim, ó. Eu vou tentar desenhar essa carta aqui nesse bloco. Começou, hein? Vamos ver. Começou. Pensa no valor da carta, na cor, e tenta transmitir isso para mim, tá? Vou desenhar, desenhei só o formato por enquanto. Na cor da cara. Você tá passando pra ele pela jaca? Hã? Tá passando pela jaca pra ele? É, bluetooth. Hebrai White. O Lúcio tem muita força de pensamento. Vai, Lúcio, vai. Não posso me esforçar muito, porque senão... O olho pula, né? O olho pula. Presta atenção. Passa a carta pra ele. Calma, tá? Naipa da carta. Ótimo. Isso, isso, isso. Acho que consegui. Não sei. Ais de Baus. Não. Não, 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 calma. Eu não disse que a sua carta é o Ais de Pausa. Eu falei que essa carta é o Ais de Pausa. É o Ais de Pausa, essa carta, né? Essa é. Ah, tá. Essa carta, na verdade, é a primeira carta do baralho. Porque isso aqui não é uma carta. Sim. Isso aqui é um baralho inteiro, ó. Tá vendo? Aqui tem as 52 cartas do baralho. Incluindo a sua, que é... Pode mostrar pra gente qual é. Três de ouros. Três de ouros. Então a carta tá aqui, só que dentro do baralho. Obrigado. Calma. Eu não teria muita graça. A gente teria que tirar essa carta aqui de dentro do baralho. Só que isso é só um desenho. Pra fazer isso, a gente teria que usar mágica. É só fazer assim e a gente consegue tirar a carta lá de dentro do desenho. E é claro, como todo mundo desconfia de mágico, eu quero que você saiba que isso aqui é só um desenho absolutamente normal. Mano, sai daqui. Por isso isso é um presente pra você, pra você levar de lembrança. Obrigado. Não, vai embora. Vai embora daqui. Pelo amor de Deus. Chega, chega. O programa já era pra ter acabado, não pode mais. Nani, o que aconteceu aqui? Mano, o que você fez? Mágica. Da onde você vem? Quem é você? Como você se reproduz? Vai embora do meu palco? Que isso? Ele fez na nossa cara o desenho. A carta do desenho. Ele fez desenho animado. Eu tava aqui. Ele fez animação ao vivo. Eu queria tentar uma coisa com eles, pode ser? Agora vai, né? Olha a cara da Nani. Então vamos fazer isso aqui. Vai, vai na Nani. Vai na Nani. Eu vou pedir pra vocês pegarem os celulares de vocês. Quem tiver com o celular. Ainda bem que eu não trouxe. Vocês vão abrir na calculadora e eu vou fazer uma previsão aqui. Previsão, obviamente, de uma coisa que ainda vai acontecer. Tá. Você vai prever o futuro. É. Eu não vou mostrar pra ninguém. Tá bom. Nem pra câmera e nem nada. Não tem nenhuma câmera ali olhando agora o que ele tá fazendo. Só o Pedrinha tá olhando. Mas o Pedrinha não vai contar nada pra ninguém. É. Não, e o Anjinho. O Anjinho lá no céu tá olhando ali, ó. Ah, é o lá de cima, né? Eu vou chegar perto de vocês. Não sei se eu consigo colocar em algum lugar na mesa perto de vocês. Pode ser? Tem algum espacinho que eu possa colocar? Abre o espacinho, Nani. Isso. Ah, ótimo. Então, vamos lá. Ó, vou deixar aqui perto de você, Nani. E vou pedir pra você colocar a sua mão aqui. Uma só. Tá? Porque a outra você vai usar a calculadora. Por quê? Pra você ter certeza que eu não vou mexer. Ninguém vai tocar ou dar o que tá aí. O que tá aí é o que vai ser no final. Certo? Então, vamos lá. Brown. O Brown tá sem celular. Diga. Ah, tá sem celular. É, pode ser com o Otávio. Otávio, você vai abrir seu celular. Ah, já tá aberto na calculadora. Você vai colocar os seus dedos assim, os seus polegares, perto dos números. Aí vai fechar os olhos. E digitar três dígitos. Tá? Sem olhar. Isso é muito importante. Pode mostrar pra gente, não tem problema. Ótimo. 645. É importante que a câmera pegue, só pra não parecer que a gente tá fazendo alguma coisa estranha. Mano, o que que ele vai fazer, Lúcio? 645. Então, todo mundo agora coloca na calculadora 645. É importante que vocês façam junto a conta pra poder... Mano, o que que você vai fazer? Pra que tá no celular de todo mundo. Todo mundo agora coloca vezes. Vezes. Brown, me fala um número de um dígito. O primeiro que vier à sua cabeça. Um. 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 Ótimo. Eu vou pedir pra você dizer um outro número, por quê? A ideia é ir aumentando esse número e multiplicando. Ah, é pra multiplicar. Se for um, não vai mudar. Certo? Então não pode ser vezes um. É isso que eu aprendi na escola. Outro número, Brown. Sete. Sete. Então, vocês colocaram vezes e agora coloquem sete. Sete. Perfeito? Sete. Ótimo. Agora todo mundo aperta igual. Igual. E aí todo mundo tem o mesmo resultado, 4515. É. A gente vai fazer uma última conta. Vai fazer a mesma coisa que ele fez no início, tá? Então você vai colocar os dois dedos assim próximos e vai digitar, sei lá, uns cinco dígitos. Tá bom? Que aí a gente vai somar. Então, o resultado que vocês têm, vocês colocaram mais, certo? Não façam nada ainda, a gente vai adicionar esse número que ele vai colocar. Vamos lá. A cara do Luz. Um, dois, três, quatro, cinco, cinco. Foi. Então, ele colocou... Pode abrir o olho. Você colocou 35626. Tá? Vou mostrar para a câmera aqui. 35626. Então, o número que estava antes somado com esse, certo? 35626. E agora todo mundo aperta igual. Ah, ele já tem o resultado. Qual o resultado você tem? É 40.141. Mesmo resultado? Mesmo. Ótimo. Eu pedi para todo mundo fazer junto, porque normalmente acham que os mágicos estão fazendo alguma tramóia. E vocês fizeram no celular de vocês, certo? Certo. Você formou um número completamente aleatório. Isso muda a ideia de quem está em casa, de que é combinado. Otávio, fala para a gente, dígito por dígito. Me segura, Lúcio. Isso. O pau está com medo. Está querendo me enfeitiçar? 4-0-1-4-1. Levanta, Robson. Você tem certeza disso? A barra está pesada. A barra está pesada. É o final do programa. Se aparecer esse número que o Otávio falou nesse papel, que você escreveu uns 10 minutos atrás, o bicho corre pela sua vida. Se o número estiver aqui, eu vou ficar muito impressionado, porque eu nem lembro mais o número que eu escrevi. Alguém encostou aí, Nani? Peraí, fala o número de novo. 40 mil, 40 mil, 141. 4-0-1-4-1. Vamos lá. Isso é louco. Ele tem parte com a mágica. Dá uma olhada. Ué? 4-0-1-4-1. Exatamente o número que vocês formaram. Mas calma, 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 calma. Lúcio, me segura. Calma. Sabe de uma coisa? Você entendeu? Eu acho. Eu quero ver. Eu acho. Não, mano. Calma. Eu acho que tudo fica mais interessante quando a gente aprende a olhar para as coisas de uma outra forma, não? Você vai virar. A gente aprende a olhar para as mesmas coisas de um outro jeito e isso fica mais interessante. Por quê? Desgraçado. Esse número que vocês formaram, a partir do número que vocês disseram, é uma previsão para você. Isso aqui não é um número, isso aqui é o seu nome. Marmo! Marmo! Mion! Me segura, Lúcio! Me segura! Me segura! Pandinha, eu vou febrar ele, pandinha! Não. O que é isso? Ninguém nem aplaude, as pessoas estão em choque. Não, as pessoas querem correr. É o fim do mundo, as pessoas vão estar entendendo. É o meu nome, é o contrário, que é um número, que é um número que eles digitaram, multiplicaram, diminuíram. Realmente ilusionismo puro. Jesus! Da melhor qualidade. Jesus, Maria, José, eu... Se ele queria me conquistar, vai jantar lá em casa ou eu vou na sua? Nani, acredite em mágica a partir de agora.